Bem, agora vamos falar com a Silmonia Oliveira, que chega trazendo as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Silmonia, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! E bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Juatuba, três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-262. Segundo informações, uma colisão traseira entre uma carreta e um caminhão que seguiam de Pará de Minas para Belo Horizonte. Dois homens tiveram ferimentos leves e uma terceira pessoa teve ferimentos mais graves e foi socorrida. Em Luz, no centro-oeste de Minas, duas pessoas ficaram feridas após acidente de trânsito na BR-262. Uma colisão envolveu quatro veículos. Dois carros saíram da pista parando numa ribanceira às margens da rodovia. As causas do acidente não foram divulgadas e os envolvidos tiveram ferimentos leves e foram socorridos. Em Dores do Indaiá, a polícia militar prendeu duas pessoas pelo roubo de um caminhão na rodovia MG-494 em Divinópolis. Segundo a polícia militar, no interior do veículo foi encontrado um bloqueador de sinal de GPS. Um outro veículo, um Fiat Palio, utilizado pela dupla no assalto, roubado na cidade de Divinópolis, também foi recuperado pela polícia militar. Em Arcos, o corpo de bombeiros foi acionado para combater o incêndio em um estabelecimento comercial no bairro São Judas. O gás de um botijão vazou e começou a pegar fogo. As chamas provocaram danos no telhado de PVC, além de comprometer o fogão e outros móveis. Ninguém se feriu. Em Formiga, ataques de cães a motociclistas e pedestres têm preocupado a população. Um vídeo mostra um motociclista sendo cercado por vários cães na Avenida Juca Almeida. Segundo testemunhas, cerca de 10 cães vivem na região há meses e ataca não só motociclistas, mas também motoristas, pedestres, idosos e crianças. A situação já foi alvo de várias reuniões entre a Administração Municipal, entidades de proteção de animais, o Ministério Público e o AB. No entanto, ainda não houve soluções definitivas. Além dos vários casos de pessoas mordidas ou feridas após caírem das motos, os ataques têm causado prejuízos materiais aos proprietários dos veículos. Há até mesmo registro de cães mordendo e danificando para-choques de carros. Ainda em Formiga, um homem de 50 anos ficou ferido num capotamento de carro na rodovia MG 050. No local, a equipe do SAMU fez o atendimento de uma mulher de 25 anos com ferimento na mão e corte na cabeça. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Campo Belo, no sul de Minas, uma operação entre polícia militar e polícia civil levou à prisão dois suspeitos pelos crimes de tráfico de aves e maus-tratos a animais. Durante a operação, as autoridades abordaram um veículo com dois ocupantes que apresentavam comportamento suspeito. No porta-malas, foram encontradas três aves silvestres nativas, uma arara-canindé, espécie ameaçada de extinção, dois filhotes de papagaio verdadeiro e quatro filhotes de ringneck, uma espécie exótica. As aves estavam sendo transportadas em condições inadequadas, armazenadas em caixas de sapato com pouco espaço, sem ventilação e sem acesso a água e alimentos. Em São Sebastião do Paraíso, um acidente foi registrado na MG 050 entre São Sebastião do Paraíso e Passos. Um homem de 48 anos conduzia um Fiat Palio quando colidiu lateralmente com um ônibus que havia aquaplanado e rodado na pista. Com o impacto, o motorista do Palio sofreu ferimentos leves no tórax. No ônibus que transportava funcionários de uma empresa de ração, situada nas proximidades, ninguém se machucou. Em Poços de Caldas, uma funcionária sofreu queimaduras e foi socorrida após um trailer de lanches pegar fogo. A suspeita é que as chamas teriam começado no padrão de energia. As causas serão investigadas. Quando os bombeiros chegaram, o interior do trailer já havia sido totalmente consumido pelas chamas. Foram utilizados aproximadamente 800 litros de água no combate. Pessoas que estavam próximas ao local no início do incêndio contaram que três funcionários estavam dentro do trailer de lanches e um cliente do lado de fora quando as chamas começaram. A perícia da Polícia Civil investiga as causas do incêndio. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.